Como é que é, malta do Aço? Bem, vocês, antes de mais, bom dia, boa tarde ou boa noite? Boa noite, qual se faz a tua hora? A gente gostou de ir à noite? É assim para a noite. Aliás, a gente estamos a filmar e... Às 4 da manhã. Ora, malta, vocês devem ter visto o meu vídeo... Vocês estão mais que eu da quarentena? Está ali no carro. Já estás de quarentena. Eu também estou. E agora, se eu lançar o vídeo daqui a 3 meses, ainda estamos a falar da quarentena. Ah, isto vai durar a vida, isto vai durar! Pois é, vocês devem ter visto o vídeo do unboxing desta bela caixa que o DAPAS fez. Não, está brutal. Está brutal, está mesmo brutal. Não conheço, estou a ver aqui, mas digo que tu estás a ver ao vivo agora. Não, 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 está brutal. Com as ligações do meu amigo Fonseca, eu tinha anunciado que ia testar rádios. Rádios esses que estou a começar a receber, mas hoje vamos começar... Isto é assim... Antes, espera aí, espera aí, espera aí. Vocês ainda não viram rádio? Aí no comentário aí embaixo. Rádio Pó Toyota, este. É, pá, já me estás entrando. Rádio Pó Toyota, vá lá, vá lá, vá lá. Não, você é burro cara, que loucura. Pronto, hoje vamos apresentar este rádio. Vai ser o primeiro rádio. E antes de irmos falar do rádio, em termos de unboxing, o que é que tem? Tem o rádio. Exatamente, o rádio. Tem estas chapinhas, vá, que vai ser as bases de fixação. Depois tem aqui, dois USBs, que ligamos cá atrás e ficam com o cabo longo. Temos dois. Temos uma pen, mas não vem incluída, que é o que eu tenho para a gente testar a ver se isto funciona. Temos aqui os RCA's, se vocês tiverem aqui zomba manhota ou bombificadora batucada. Tem GPS e tem aqui câmara de marcha atrás. Os cabos para ligar o rádio e a câmara. Nós já fizemos aqui uma ligação prévia para depois no vídeo não ser assim... Foi ele que fez, atenção, foi ele que fez. Não estejam já a dizer que vêm aqui fazer as migrações. Mas também é fácil, é só desapartar nestas coisas. Vá, agora vocês vão ficar por aí que a gente a seguir vai-vos mostrar as specs do rádio. Até já! Pronto, feita a introdução vamos lá ligar aqui o rádio. Não fecha o circuito? Não, não, não. Vamos lá começar a... Olha, hoje já tem. Hoje já tem porque sim, a gente fez aqui uma ligação um bocado trafoliada. É, uma marcha atrás. Uma marcha atrás trafoliada porque a câmara só irá acender quando a gente colocar a marcha atrás. Então o João, ainda bem que eu vim aqui... A marcha atrás com luz. Com luz. O João fez aqui já uma trafoliça e já inventou aqui uma marcha atrás. Olha, enquanto isso o rádio está aqui a acender. Demorou o quê? Uns... Segundos. Segundos. Até relativamente... Tempo real. Tempo real. Oh! Temos aqui a música chinesa. De certeza hoje olha. Isso é para os carros do... Espera aí. Os carros do Drift. Tem que ser música chinesa. Isto é o Fast & Furious. Temos aqui música chinesa. Oh! Oh! Ainda por cima é a música de ir ao João e tudo. Ih, mas hoje mandam o rádio já com a música inteira. Já não quero para o Toyota. Pronto. Já não quero para o Toyota. Pronto. Temos aqui um rádiozito já com algumas músicas. Agora, podíamos aqui testar o rádiozito mas como estamos... Não dá. Estamos no bunker. Vou procurar e como estamos aqui num bunker não vai apanhar rádio. Não, não vai dar. Não vai dar. Portanto. Malta. Eu também estou ali no meu Civic que também não tenho rádio. Aqui debaixo também não funciona. Agora. Uma coisa que vocês vão querer saber de certeza já é a câmera. Espera aí. Deixa-me tirar isto do rádio. Senão vai estar aqui a fazer os riscos. Ok. Vamos aqui às aplicações. Vamos aqui à nossa ligação trafolhada. Espera aí meu. Espera aí. Faz assim. Como podes ir falando. Está ao contrário. Olha lá. Que tal? É. Mas a qualidade não é nada. Não há filmado. É um K20 super charge. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para o outro lado. Para a outra esquerda João. Para a outra esquerda só. Outra esquerda. Tem uma grande qualidade mesmo. Não é mau. É assim. Não é nenhuma ultra grande e 4K. Não. Isto é para fazeres marchas atrás. Não é para veres filmes. Exatamente. Até eu fico lindo aqui. É labratão. É labratão. Olha. Vou desligar a tudo. Mais atrás. Calou-se. É que calou-se a mais atrás. Agora voltamos aqui. Estava aqui a pedir isto. Olha. Não queres falar das specs? Sim. Diz-me o A. Enquanto isso diz-me o modelo do rádio. As specs e as coisas. Olha. Isto é um A75 789. 2 DIN. Com 1 GB de RAM e 16 de ROM. Já dá para meter aqui muita coisa. Já dá. E resta a ver quanto é que já vem ocupado com as duas músicas chinesas. Exatamente. Exatamente. É o Android 8.0. É o 8.0. É a última versão do Android. É a última versão do Android. É a última, não é? Para o caro Android. Atenção. Que isso é caro Android. Exatamente. Tem um CPU. É um 4-core a 1.16 GHz. Tem 4x45. Não perdiste agora. Eu vou passar aqui o dente. Caramba. Isso não é. É. A potência de um modificador de saída é um 4x45 e a resolução do ecrã é um 1.024 p6.0. Não é full HD. Não é full HD. Não é full HD. Portanto dá para tu que estás no norte e mais 60 dá para jogares no Algarve. Olha. E uma coisa fixe que vocês já estão a ver aqui. Ele já está em português. Há muitos rádios nestes que só vêm com o inglês. O Android à partida dá para atualizar. Sim. Por cá. A gente só vê o inglês. Se for o inglês como o Ayur. Jesus. O ecrã é de 7 polegadas. Está descrito. Eu vou dizendo aqui o que é importante. Sim. Portanto suporta 70 linguagens. Bluetooth 4.0. Tem Bluetooth? Tem. Bluetooth. Bluetooth. Ou seja, dá para a gente emparelhar o telefone e falamos para o ar. E dá pelas colunas. E GPS. E GPS. GPS esse que a gente aqui também não consegue testar. Que estamos no bunker. Que estamos no bunker. Mas tem aqui já o programa de navegação que liga de pré-definido ao Google Maps. Depois. Muito importante pessoal. Eu aconselho. E atenção. Porque não estamos a ser pagos lá. Mas eu aconselho o Waze. O Waze para aquelas operações de stop em linha. Uma das outras Waze. É do melhor. É do melhor. Depois aqui. Eu já coloquei aqui uma peninha. Ok. Vamos ver aqui a qualidade de imagem. Reprodução. Isto é uma pena. Porque eu tenho todo o tipo de música. O que é isto meu? Olha aí. Olha os direitos do autor. Olha os direitos do autor. Olha aqui. Tu ouves isso meu? Não. Isto é minha filha. Gosta de muitos tipos de filha. A desculpa é sempre a filha. É filha. Olha aqui. Olha aqui o Avô Cantigas Waze. Olha o Avô Cantigas Waze. Não. O Avô Cantigas Waze. O Waze. Agora. Se eu souber voltar ao menu. Onde é que eu volto aqui atrás. Aqui. Ok. Eu com calma. Ah é para o lado. Para o lado. Para o lado. Eu com calma. Deve ter aqui algumas. Olha aqui. O Panda e os Cariques. O Pinta da Galí. Olha. Esta música deve ter uma qualidade. Correna. Exatamente. Malta. Temos que baixar o som. Porque senão o YouTube corta-nos a monetização. É direitos do autor. Está direitos do autor. Mas olha. A qualidade é muito fixe. É muito fixe. A qualidade é muito fixe. Estás a falar de um rádio. Podemos ver o preço. Pois é. Este é um dos rádios mais baratos. Da Banggood. Eu acho que está em 50 dólares. Não. 61 dólares. 61 dólares e 49. Deve estar para aí nos 50 e qualquer coisa. Exatamente. Portanto está muito. Atenção que está uma promoção depois. Quanto é que vais no seu vídeo. Eu estou sempre a pôr promoções. Portanto. Pronto. Isto é o preço de hoje. Estamos a gravar. Assim. Há data de hoje. Se vocês tiverem. Fizerem como eu faço. Aliás. Eu já lancei um vídeo disso. Põem o vosso telefone a emparelhar. Ou melhor. A fornecer a internet. E podem ir. Na vossa viagem. A ver não. Ou a ouvir. Não podem ver Jorge. Não podem ver. Tem que ir ao ouvir. Ah. Legalmente. Tem que ir ao ouvir. Exatamente. Mas podem ver. Ao ouvir YouTube. Agora. O que é que a gente pode mostrar aqui mais? E sabes para que isto é bacana? Por acaso. Eu não tenho aqui. Um gajo daquelas pens OBD. Sim. Instalas o programa e pões os manómetros aqui no carro. Exatamente. Eu tenho isso no meu Toledo, Jorge. Não recebiste esse vídeo no canal. Exatamente. Aqui o Jorge bem lembrado. Os carros têm OBD. Ok. Vocês conseguem comprar o módulo que chama-se ELM327. E pôr aí o software. Pôr aqui o software torque ou outro qualquer. E ter aqui os manómetros em tempo real. Foi falta de lembrança do que eu podia ter trazido na pele e a gente metia aqui. O menu funciona até o touch é bastante rápido. Bastante rápido. Tem aqui algumas aplicações padrão. Que pouco ou nada interessam. Mas depois vocês conseguem colocar qualquer tipo de aplicação. Dá para pôr aí o logotipo do vosso carro quando arranca. Portanto para ficar ali a fotografia do vosso carro, da namorada dos tweets. Dá-me. Não convém. Não convém. Agora ainda há bocado a gente tinha aqui. Exatamente. Vocês aqui conseguem configurar todo o tipo de som. Aqui. Se tiverem maneira de ligar as fichas originais convertidas. Eu aqui detecta logo. Ok. E vai mostrar as funções originais. Se tiveres comandos de volante. Exatamente. Ou por exemplo sofagem ou outra situação que o carro tenha interface nesse sentido. Aliás isto tem linha de camo. Para aquilo que eu ligo. Aqui conseguimos definir o logotipo. Ou seja, a gente pode pôr isto a arrancar com o logotipo da Seat, da Renault etc. Aqui conseguimos parametrizar. Olha aqui João. Aqui é onde se parametriza o volante. Pois porque ele só tem configurações de volante. Era o que eu estava olhando. Exatamente. Aqui conseguimos parametrizar o volante e ficar a funcionar com o rádio. Pois isto. Não há assim mais nada a acrescentar. O que é que há assim mais a acrescentar? Olha. Eu estava aqui a tentar ler as specs. Ele é bastante ocupado. Lá está. Estamos a falar de um rádio. Convém-me dar. Temos 16 GB. Temos 7 polegadas. Portanto. E temos dupla e ainda pouco. Depois temos os pendes. Mas os pendes dá sempre para pôr mil e uma coisas. Ah, tem uma grande vantagem. Principalmente para quem tem som no carro. Quem tem aquele som na caixa, amplificadores e outras coisas. Pá, tem aqueles cabos todos, os RCA. Sim, sim. Conseguem obrigar-me com as tantas coisas. Pronto. Puxa. Puxa. Ele é fininho. Ah, agora por se lhe podemos desligá-lo já para mostrar. Não é? Podemos desligar aqui o som da caixa. Por isso assim já passa os fios. Ou seja, ele é, estão a ver a espessura? Ele é mega, mega, mega fininho. Sim, exatamente. Portanto, conseguem pôr som na caixa com os fios e as bigasões. Sim, olha lá. Cabos aqui é coisa que não falta. Malta, não tenho assim mais nada a acrescentar. Isto foi o primeiro vídeo. Vamos fazer mais. Pronto. Agora, sim, agora vocês digam aí nos comentários o que é que vocês gostavam de ter visto neste vídeo que a gente não filmou. Pá, e eu quando tiver um cenário lá no meu barraco... Eu acho que agora eles queriam ver a gente montar isto no Toyota. É pá, fica lá com esta merda. Foda-se. Com esta merda. Eu acho que agora queriam ver montar isto no Toyota. Acabou. Que era para testar. Uma pessoa tem que testar mesmo e meter o som na caixa e coisa, meu. Está decidido. O gajo dos clássicos que estão a ver vão-me fuzilar, meu. Não ia exaltar o carro. Olha, eu não consigo tirar isto. Pronto, deixa-te. Mas deixa-te aqui a caixa também. Pode cá ficar. Esta não. Esta particular. Então, prontos. Malta, aqui em direct eu ofereço-te o rádio, Jorge. 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 Eu não chore-te o rádio, Jorge. Eu não chore-te o rádio, Jorge. Pronto, dá para o rádio de volta. Malta, deixem aí nos comentários. Eu vou deixar também. Olha aí. Olha aí o rádio. O Joana ia mostrar o rádio dele. Olha o Joana ia mostrar o rádio dele. Não, não. Porque assim, isto aqui é importante. Para quem monta som. Tu não montas som. Eu não. Tu só vais montar. Mas para quem monta som é importante. Eu só vou ouvir. Porque, principalmente para quem tem conches KBS. Fica do... Sim, sim, sim. O rádio não tem espaço nenhum. A nível de temperatura consegue dissipar. Estamos a falar de um rádio. Eu não sei a conversão do dólar. Mas estes são quase 50€. 50, 60€. Portanto. 50, 60€. Fantástico. Malta, na descrição vou deixar o link do rádio. Mas é aqui da Banggood. É este que está aqui que o Joana está a mostrar no portátil. Ok? É mais ou menos 50€. E fazem a festa com um dos rádios mais baratos. 2DIN. Com um GPS. Com um GPS. Com um GPS. Volto a repetir. Deixem nos comentários o que é que faltou mostrar que vocês queriam. É um tema novo. É um tema novo. E conforme for lançando de rádios vou-vos mostrando as várias funções deles e melhorando o tema. Já sabem que os primeiros são sempre uns vídeos mais fraquinhos. Depois a gente melhora. Fiquem bem. Um grande abraço. Até para a próxima. E um grande abraço. Obrigado aqui ao Joana pelas instalações. Estão à tua disposição. Eu estive a filmar isto lá na minha casa. No meio da sala mesmo. Mas achei que... A gente veio aqui fazer outras coisas. Ou sim. Não. Mas na tua sala. Não consegui pôr lá. Olha lá. Olha lá. A gente veio aqui fazer outro vídeo e assim aproveitei e trouxe o rádio. Vais do Uber? Não. Não. Gat!